Ok, então o que nós passaremos hoje, estão todos vendo a nossa apresentação? Iremos passar hoje um pouquinho pela agenda, o que é a régua fiscal deste ano, como é que a gente pode melhorar e trabalhar em cima desta régua, sem comentar claramente sobre, só com a nossa parte institucional, como podemos ajudar vocês. E essa é a nossa proposta para o webinar de hoje, falar um pouquinho dessa régua fiscal, mais um ponto dela. Nós já falamos anteriormente da régua, lançamos toda uma série de apresentações, estamos fazendo apresentações sequenciadas, e a anterior agora a gente tratou um pouquinho de ECD, ECF, trazendo as principais dúvidas que nossos clientes tinham, e possíveis clientes também tinham, sobre essas obrigações, já falamos de re-INF. Mas a régua fiscal não é muito mais do que isso. A régua fiscal começou desde notas técnicas que estavam surgindo em abril, e tem diversas especulações acerca de GIAs, DIMIs, Sintegras, e pouco a pouco a gente está tratando cada um destes pontos da régua fiscal. E essa tratativa não é tão simples, a gente tem que fazer um vasto estudo acima de cada um dos pontos, e trazer aqui para vocês conteúdos de melhores qualidades. E é isso que nós buscamos através desses webinares pontuais. Então, inclusive, um outro webinar que a gente fez foi o de re-INF. Re-INF a gente está em pauta, deve sair agora para este ano, é social, está tendo bastante discussão. Vale a pena vocês assistirem esse webinar de re-INF e é social. E lembrando que ali também a gente tratou de um outro tema, que é a parte de pagamento dos tributos, como que a gente consegue automatizar, trazer isso de uma forma mais fácil. considerando, inclusive, a parte de ICMS Partilha, que trouxe grande dificuldade para algumas empresas, pois tinham vendas online, tinham agora uma nova forma de tributar e não estavam aptas para isso. Então, a gente já fez um webinar tratando disso, estão todos convidados a assistir, está publicado no Facebook e no YouTube da Penissari. Podem correr atrás lá, que está lá a nossa apresentação. Então, a gente estava acostumado que o nosso ciclo fiscal, ele passava ali diversamente por construção de cadastros mestres, pedidos, faturamento. O nosso ciclo fiscal era muito simples. Ele trazia uma construção de conteúdo muito clara, ou seja, nossos pedidos, nossas vendas, trazia o nosso faturamento, as obrigações e, posteriormente, a gente tinha ali um passo de planejamento fiscal. Isso tudo era muito simples, muito claro para a área fiscal. E aí veio o governo e lançou o Bloco K. O Bloco K trouxe uma grande dificuldade, porque passamos a considerar o quê? O processo produtivo. Então, todas as empresas que tinham uma parte de processo produtivo, equipadas a industrial, elas começaram a ter uma parte nova no SPED fiscal, que é esse Bloco K, que vai trazer diversas informações de processo produtivo, que antes a área fiscal não estava atenta ou não tinha total consciência e domínio sobre essas informações. O que gerou grande dificuldade para as áreas fiscais, aumentando todo o custo administrativo, trouxe novos riscos. Mas o que é esse Bloco K? Para que ele vai atingir? Será que ele já está obrigatório para você? O que é esse aumento de custo e risco que a gente tanto fala? Então, a gente tem que começar a ser críticos sobre quais são essas informações, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa parte de entrega do Bloco K. Basicamente, o que é o Bloco K? O Bloco K é um registro de controle de produção e estoque. Então, você vai ter que apresentar dentro do seu SPED fiscal, toda uma parte de apuração de ICMS e PI relativo ao teu processo produtivo, os teus estoques, a movimentação de estoques de material acabado, de material WIP. Toda essa parte de material WIP é aquele work in progress, para quem não lembra. Então, toda essa parte de processo produtivo agora tem que constar dentro do teu SPED fiscal. trazendo, inclusive, dificuldades do nível de quê? Eu tenho que apresentar materiais substitutos, por exemplo, considerar a minha lista técnica de materiais. Então, todo esse processo que antes a área fiscal não tinha um certo domínio ou não tinha uma atuação, eu comecei a ter que apresentar agora. E isso trouxe uma grande dificuldade para os clientes. Mas quem que já está sujeito a eles? Então, ele já está, ele é, na verdade, para estabelecimentos industriais ou equiparados. E também para atacadistas. Obviamente que ele está entrando em fases para cada um dos ramos, está entrando em fases para determinados quinais, e também está entrando em fases para determinados faturamentos. Então, basicamente, a gente já tem ali de janeiro de 2016, as pessoas que já estavam obrigadas a entregar o Bloco K empresas que tinham faturamento superior a 300 milhões de reais por ano, ou também optando-se pelo RECOF. Então, ali já entrou uma grande leva de empresas do Brasil, já começaram a brigar com esse Bloco K, tiveram certas dificuldades. E aí, para janeiro de 2017, está planejado o quê? Empresas com faturamento acima de 78 milhões, e janeiro de 2018, demais estabelecimentos industriais e atacadistas. Então, a gente está falando que ele vai valer para todo mundo que tem um processo produtivo. O que vai mudar, basicamente, é a data de adoção e de obrigatoriedade, mas vai valer para todos. E da empresa que fatura mais de 300 milhões à empresa que fatura 1 milhão que já entrega o espécie fiscal, todas elas vão ter certas dificuldades, é uma nova forma de entregar algumas informações que a gente não tinha, e isso trouxe grandes dificuldades. Aí, o fisco não contente, agora em junho de 2016, falou, Então, são empresas que não estavam preparadas, estavam, às vezes, faturando ali 50, 60 milhões de reais, e não estavam aptas ainda a fazer a entrega do Bloco K, não estavam nem no roadmap, não estavam nem no campo de visão dela se preparar para isso. Mas, temos que entregar a partir de janeiro. E entregar a partir de janeiro, o que quer dizer? Quer dizer que eu vou entregar referência de dezembro, então eu já tenho que agora, estando em julho, me preparar para que em dezembro, a minha informação gerada de processo produtivo esteja ok. E estar ok para o fisco, não estando ok apenas para os meus controles internos. Isso traz uma certa dificuldade, e essa dificuldade, basicamente, ela é processo produtivo. Como o fiscal entende o processo produtivo? O que eu trato com uma substituição de material? Como que eu vou apresentar? Então, eu tenho no meu processo produtivo, a utilização de um material X. A partir de um momento, esse material X acabou, e eu fiz o meu material substituto. Como que eu cobro isso? Lá no apontamento da ordem de produção, como é que eu cobro para que isso esteja dentro do sistema? E o meu bloco K saia corretamente? Esta foi a grande dificuldade. Por mais que a gente fala que a entrega do bloco K, ela é dentro do SPED fiscal, ela segue todos os parâmetros e formas do SPED fiscal, ele trouxe uma grande dificuldade, pois ele não tem, ele não era uma informação de domínio da área fiscal. E por isso o seu custo subiu, porque a área fiscal agora está tendo um vasto trabalho administrativo de dar em pá, de fazer uma mineração dessas informações, para que isso apresente de uma forma tranquila. Muitas vezes envolvendo treinamento do pessoal de produção, para que lance os apontamentos de substituição de material, que ajustem as receitas e listas técnicas dos materiais. Não é tão simples. E isso trouxe uma grande dificuldade e aumentou o nosso custo administrativo. E quando a gente fala que o aumento de custo administrativo é inerente e é direto que cresça o risco operacional. Pois uma vez que eu cresço o meu custo administrativo e eu tenho novos processos, eu tenho novas metodologias ou até mesmo novas políticas internas dentro da empresa, por exemplo, com o apontamento de produção, obviamente eu posso ter os novos erros e o meu risco operacional cresça. Então eu tenho diversos pontos a serem trabalhados e a melhorar no meu espécie fiscal. E o que isso mais quer dizer? Como que a gente consegue minimizar isso? Eu preciso reduzir isso em meu custo. Só que para eu reduzir o meu custo, eu tenho que falar no quê? Automação de processo. Para que essa lista técnica, essas receitas, tenham uma melhor agilidade dentro do meu sistema e minimizem o risco operacional humano. Então eu vou trazer isso de uma forma muito mais automatizada, vou trazer a geração do bloco K automatizada. Só que aí a gente está falando automatizar o ponto que tem uma vastidão de informações. Então antes eu entregava lá no meu bloco H o meu inventário uma vez por ano. Agora dentro do bloco K eu tenho que entregar todas as minhas movimentações de inventário ao longo do mês. Isso trouxe uma grande necessidade. Como que eu vou trabalhar? Eu preciso de alta performance, eu preciso de confiabilidade na minha solução. Eu preciso que a minha geração do bloco K ocorra de uma maneira muito transparente e tenha toda essa performance necessária de uma forma automática e que eu confie nas informações. E só com todos estes pilares atendidos que eu vou conseguir ter uma boa integração da minha solução. Então a partir do momento que eu tenho uma informação sendo gerada automaticamente, seja o input de dados, ou seja, o meu processo produtivo, os meus apontamentos de ordem de produção, minhas substituições de materiais, receitas, listas técnicas, seja eu tendo uma grande performance para a geração automática, efetivamente, do bloco K dentro do meu SPED fiscal, seja eu tendo a confiabilidade daquelas informações estarem precisas e tudo isso estando ocorrendo dentro do próprio SAP, sem eu ter uma duplicação de base, sem eu ter nenhum outro ponto que gere mais risco. Eu já estou trabalhando com altíssimos riscos. Tudo que eu possa fazer para minimizar e mitigar esses riscos é a melhor opção. Então sim, eu preciso trabalhar dentro do SAP, estando altamente integrado. E só assim eu vou conseguir ter uma capacidade de análise. A gente fala muito que hoje o Fisco é o maior usuário dos nossos analistas fiscais. Os nossos analistas fiscais, a nossa área fiscal da empresa não trabalha para a empresa. Ela trabalha para o Fisco. O Fisco cada vez demanda mais informações e quando ele vai demandando essas informações, ele traz riscos, ele traz necessidades e ele traz trabalho para a área fiscal. Então se eu tenho uma alta performance e uma automação, eu começo a tirar a minha área fiscal de trabalhar para o Fisco e começo a colocar o que? Colocar ela para trabalhar para a minha empresa. Só assim eu vou conseguir ter uma melhor capacidade de análise. Então eu vou reduzir o meu tempo de geração de obrigação, de trabalhar nas obrigações e aí sim eu vou conseguir ter um tempo para analisar as minhas operações. Mas ainda assim eu preciso de ferramentas que me ajudem a analisar esses dados. que facilitem eu encontrar que determinado produto, por exemplo, não está incluso na minha lista técnica ou não está incluso no meu processo produtivo, mas a partir do momento que eu incluo a ele, eu consiga, por exemplo, um benefício fiscal. Eu só vou conseguir toda essa análise se toda aquela minha informação gerada estava precisa. Então vem desde o passo de eu analisar o meu processo produtivo com base em informações confiáveis, até mesmo eu pegar essas informações e começar a trabalhar e encontrar benefícios e encontrar formas de ter receitas. Eu já tenho o meu processo produtivo, eu não estou impactando ele, eu estou melhorando ele, eu estou fazendo ele crescer e trazer mais lucro e redução de custo para as nossas empresas. E é assim que a gente tenta buscar dentro do Sofcon. O Sofcon, diferente de outras soluções de mercado, ele trabalha o quê? Trabalha integrado no teu SAP, vai trabalhar em mesma base, mesmo landscape. Então todas aquelas melhores práticas que você tem da sua solução standard, do teu processo produtivo, a gente vai trazer isso e apresentar dentro do teu espécie fiscal, apresentar dentro das suas obrigações. Então eu tenho uma forma de trazer uma automação, trazer uma confiabilidade e alta performance. E aí a gente está falando das tecnologias mais novas de mercado por parte do SAP. Estamos falando de TDF, estamos falando de HANA, estamos falando de capacidade de análise, estamos falando de parar, de trabalhar para o fisco e trabalhar para trazer rentabilidade, de trazer redução de custos para as nossas empresas. Porque é só assim que a gente vai conseguir inverter esse cenário nacional, onde a gente tem alta tributação e alto esforço para pagar essa tributação. É só desta forma que a gente vai conseguir trabalhar. A pensária que está por trás do Sofcon já existe desde 99 e ela já vem faturando muito há diversos anos, vem com diversos projetos e clientes satisfeitos. E aí que é nós que vamos suportar toda essa sua necessidade de poder te ajudar e da melhor forma possível. Então, a gente já tem uma grande expertise de mercado, mais de 1.500 projetos entregues, mais de 400 colaboradores. e só com todo esse know-how que a gente conseguiu traduzir na melhor e mais fácil forma de entregar um bloco K. Não só um bloco K, como diversas outras obrigações. Eu abro agora um espaço aqui para dúvidas. Estou disposto aqui a responder conforme for possível quaisquer dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, por favor? O Ricardo está digitando alguma coisa ali. Vamos ver o que ele vai falar. Acho que desistiu ali. Bom, já que não temos dúvidas, eu deixo aqui o convite para quem não pode assistir, se tem algum colega de trabalho, alguma coisa que não pode assistir. Esses nossos webinars estão dispostos no site da Perissari, no Facebook da Perissari, no próprio YouTube. E acompanhe a nossa agenda de próximos webinars. Estaremos aqui trazendo mais informações todos os meses, desde áreas de negócios a áreas fiscais. Até mais!